NÃO VEM MUITO Não podia alfandar nesse vídeo, mas enfim Um fuck, mesmo fuck, mesmo o puto mira e o herói Um fuck, mesmo filhos da puta Porque vocês estão a pensar que essa merda É uma brincadeira Nós não gostamos de conversa com os futuristas Essa brincadeira de dar música dos rappers Não, não queremos isso Criam também vossos mamus e fazem vossos shit Nós estamos a criar Nós tiramos, reivindicamos essa merda aqui no nosso país Demos essa merda gringo Vocês esquecem, vocês não podem inventar um mamu Galeria, Viseu, Porto Nesse país O mamu estava morto, ninguém queria mexer Depois de dois mexer, o Betehuita apareceu Querem dar esse mamu porra Reanimou essa merda nesse país Fodou pro todo lado, nigga Por quê? O halabu me mandou pra ele Ele entendeu Deixa eu aproveitar para o meu nome Quer ti, nós estamos?! A galera feita em seguida Toda skirtura Média 99, mestre 2000 Barbased 2000 Googleuri Vou mandar uma relata para o YouTube O YouTube que me Gigri Remove, a página doО 300 Nigga Por causa da música doEzzy Novo Manga de na verdade Po and machen da jedoch Pro favor, YouTube Que nos demvu uma nova oportunidade Porra, não vamos vender mais Por favor Esse é o Elie Baby, mano, tá vazado, Elie Baby, mano, Elie Baby. O que eu vou estar nisso é caso? Cebolinha, curta esse palmo, meu bota. Acabou, acabou, acabou. Tá aqui só pra cruzar, faça, 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 pico. Cês seres on fire, eu não uma faca. Tamo numa, tamo numa, tamo numa. É pra tamo numa. É o que bling, Cebolinha, bling.